A página Jamesons... Conhece a página Jamesons, barro? Conheço. Então fala Jamesons, Jamesons... A página Jamesons aparentemente... Calma. Aparentemente divulgou a formação oficial da Liga Lacrola, olha que beleza. Já fizemos vídeo sobre isso essa semana, Duda vai colocar pra vocês aí o quadradinho em algum lugar, mas parece que agora a coisa veio forte, agora a coisa adquiriu o seu formato definitivo, ou pelo menos inicial, e a gente vai curtir isso aí após a vinheta. Olha o que esse encanto chegou falando agora, James! Mano, 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 me tira do pau! Muito bem, eu continuo sendo Giga, como é que vocês estão neste dia lindo? Como é que está o barrinho? Fala galera, beleza? Aqui quem fala é a Liga Lacrola, tudo bem com vocês? Cara, que bacana, você está vendo? Todo grande super-herói precisa de um grande vilão, e isso incluem os super-grupos, então se nós temos a Liga Nerdola de um lado agora, finalmente foi apresentada aí, a Liga Lacrola chegou demonstrando suas garras. E a página Jamesons, caso você não se recorde, também já fizemos um maravilhoso vídeo a respeito dessa página, que nada mais é do que uma página de militância LGBT disfarçada de página nerd. Não tem problema nenhum, eu tenho que falar isso mil vezes, você me perdoe aí de repetir, mas não tem problema nenhum ser uma página de militância LGBT. O problema da Jamesons é que eles se fingem de cultura pop, e aí adquirem esses ares suspeitos e engraçados. Mas, se você não assistiu o vídeo, assista, ontem ou anteontem, não importa o dia, eles divulgaram uma imagem no Twitter, mostrando então quais são aí estas páginas que os nerdolas supostamente não querem que você siga. É tudo muito engraçado, calma que você já vai entender. E caso você não se lembre da Jamesons, deixa eu te mostrar uma imagem aqui também, só para refrescar a sua memória, porque essa imagem aqui é boa demais, quer ver? A Jamesons é a página que publicou essa imagem aqui, quando os nerdolas estavam reclamando do tamanho da busanfa da vampira, eles acharam que seria uma excelente ideia botar uma imagem... Ai, caramba, com o Apocalipse na mesma situação, ali com um bombonzão em excelente relevo, merecedor de mordidinhas como o Botequim do próprio Demolidor, lembra disso ou não? Você tem que assistir o outro vídeo que eu fiz sobre Jamesons, ficou sensacional. Não deixa de assistir esse vídeo, tá? Mas agora que eu já refresquei a sua memória a respeito da Jamesons, e agora que você já sabe de fato do que que eles gostam, né? Que é uma parada que não tem problema nenhum, mas que fique bem claro, é importante deixar tudo bem claro, vamos então aos prints. Enquanto isso, na Sala da Injustiça. Bom, depois que você viu aquela imagem do botico do Apocalipse, né? Que inclusive dispensa piadas e comentários, afinal de contas a imagem fala por si só, Vamos então aos prints de fato. A página Jamesons... Fala Jamesons, barro... Jamesons... Jamesons... Eles publicaram... Fizeram a seguinte postagem no Twitter... Tem que começar com aquela sirenezinha estilo choquei, né? Malandro, saiba onde você tá pisando, tá? Essas páginas que você segue... Cara, se você não acordar com esse vídeo de hoje, eu não sei quando... Ô Mauro Moderado, você tá me ouvindo? Não, eu não sei quando que você vai acordar, porque hoje realmente vai ser esfregado no teu olho de um jeito assim. Veja bem, páginas que os nerdolas não querem que você siga. Esse é o título da postagem. O que significa quando... Eles escrevem mal, tá? Infelizmente o texto é mal redigido, mas vem cá. O que significa quando pessoas preconceituosas, babacas e escrotas fazem uma lista de perfis que devem ser boicotados na internet? É uma pergunta. E assim, não sei quem montou essa lista, tá? Foi você, Baus? Que lista? Porque de acordo com eles, a lista de canais que precisam ser boicotados foi montada pelos nerdolas. Mas eu nunca tinha visto essa lista... Eu já vou mostrar a lista, calma. Eu nunca tinha visto essa lista em lugar nenhum. Só que de acordo com a James Sanz, essa lista foi montada por nerdolas, ok? Não sei da onde eles tiraram isso aí. Mas é o que eles dizem. No final desse textinho, eles mesmos se contradizem. Mas a premissa é essa. Pois é, a nerdolada, que somos nós, montou uma lista de perfis e eu faço questão de divulgar ela aqui. Já que é de interesse público. Não conheço todos, mas farei questão de conhecer agora. Já vou te mostrar a lista, calma, espera e volto a repetir. Não sei se foi algum nerdola. Quem foi que montou? Nunca tinha visto essa lista. Primeira vez que eu vi foi no perfil da própria James Sanz. E seguiu. São perfis, a maioria nerds, focados em diferentes nichos de conteúdo. Marvel, DC, Pokémon, Dragon Ball e por aí vai. Já vou te mostrar a lista, você vai ver que o foco deles não é exatamente esse. Se nerdola preconceituosin falou pra não seguir, é quase uma obrigação moral seguir, né, amiguinho? Essa postagem não tá inteira. Depois tem um finalzinho ali que aparece escrito isso aqui, ó. Essa é a parte mais legal, cara. Olha o que eles colocam na própria postagem. Sinta a coragem e a soja emanando deste texto que está aqui ao meu lado. OBS. Significa observação. Não é o estúdio que a gente usa, o broadcasting lá do... Não tem nada a ver. Não marque ou mencione perfis nerdolas nesse post. Quem o fizer será bloqueado. A ideia é divulgar gente que produz um bom conteúdo e não gente preconceituoso. Então quer dizer, eles querem a estrada aberta e limpa, né? Quem discordar de mim, eu bloqueiei. Sacou? Ninguém pode discordar. Pelo amor de Deus, não marquem os nerdolas. Que senão eles vão vir aqui se defender. E com duas, três respostas, eles vão demolir o monte de mentira que a gente posta todo dia. Portanto, não façam isso. Afinal de contas, o nosso argumento Jamesons, absurdamente mentiroso, não sobreviveria a esse nível de escrutínio. Ok? E a lista dos perfis que, de acordo com a maravilhosa Jamesons, foi montada por algum nerdola que eu... Eu tô falando de coração, eu não sei. Se foi algum nerdola que montou essa imagem aqui, eu não vi. Não apareceu pra mim. Quem divulgou pra mim foi a Jamesons. É a seguinte. O universo desse lixo, nerdboomer imagens, images, ok? A própria Jamesons, Miguelzinho de Peewee... Faz Peewee, Barro. Peewee... Esse aí não perde uma chance de dar uma lacrada também. Tinha uns caras brigando lá. Ah, mas o Miguelzinho de Peewee não é lacrador o quê? Miguelzinho de Peewee, supostamente, já fez um grande conteúdo na internet. Hoje em dia, ele tem um ciúme das visualizações que os nerdola aiada por aí estão pegando, que vira e mexe, ele tenta tirar a nerdola do contexto também. Já publicou, assim, trechos e clipes interessantíssimos de Peewee... Seguiu Thiago Sentanela, claro, né? Tá ali no meio. Temos também o Gargamel, do semiárido argentino. Você percebe que são as figuras carimbadas, né? O Príncipe Saiyajin tá ali na beirada. O Omelette não pode ficar de fora, tinha que estar mais em cima, né? O quê? O Príncipe Saiyajins. Sim, ele tá ali. Julio César Yagues, que inclusive o próximo vídeo de hoje é sobre ele. Vocês vão se divertir. Os vídeos das dezoito. Vocês vão... Das dezessete. Calma, a não ser que a gente atrase. Não importa o horário. Vai ter um segundo vídeo hoje, é. Mas o Julio César tá ali também, né? Aquele ali, eu não lembro exatamente o nome da página, mas eu já fiz vídeo sobre ele também. É o Iei Sucumba lá. Como é que é o nome dessa página? O garotinho... Enquanto a Iei existir, eu nunca serei feliz, alguma coisa. Super soy boy, né? Enquanto a Iei existir, eu não vou ser feliz, uma coisa assim. Aquela outra ali, acho que é direitista na NET, que é meio que uma versão bizarra do esquerda na NET, só que pra atacar a direita. Faz parte do jogo. Aquele porquinho eu não conheço, desculpa. A menina eu não conheço também. O gordinho eu também não conheço, mas fiquei conhecendo hoje. Calma, a gente já vai chegar nele. E aquele Kami-sama, acho que é um que tava brigando pra defender o Príncipe Saiyajin. Ele mesmo. Cara, essa última linha aí me perdoa, eu ainda vou me informar, tá bom? Mas ainda não conheço aquela galera ali debaixo dessa lista, eu tô por fora. Como se tu não conheces tu que fez a lista de quem não seguir? É, então, eu nunca tinha visto esses caras, não fui eu que fiz essa lista, tá? Se foi algum nerdola aí, assuma a autoria. Eu sinto que eles mesmo que fizeram a lista pra divulgar a formação oficial e tão dando migué. Mas eu posso estar errado, claro. Às vezes foi algum nerdola menor, né? Que eu não vi aí alguma postagem que passou batido. Mas, ó, de todos esses que estão nessa página agora, poxa vida, acho que mais da metade a gente já fez vídeo, né? O Universo Descelígio tem um ótimo vídeo. Nerdboomer ainda não fiz, mas quem sabe em breve. Jamesons tem um ótimo vídeo. Miguelzinho de Piuí, ainda não, mas tá perto. Tiago Sentanela tem ótimos vídeos sobre ele. O Gargamel a gente já fez, acho que, três materiais. Príncipe Saiyajin já tem. Omelift já tem. O Julio Cesar Yagues já tem. Enquanto a EA existir, eu vou queimar o botico também. Já tem. Aquele ali não. E a linha de baixo, conforme eu já disse, não conheço, né? Agora, é engraçado que, na sequência da postagem, ele diz o seguinte comentário. Quem tiver mais páginas que fazem Nerdolas ficarem ardidos, podem deixar de sugestão nos comentários. Me dando muito forte a sensação de que essa lista não foi exatamente montada por Nerdola, certo? Porque se ele aprovou a lista e tá pedindo mais nomes, ué, bem, mesmo que tenha sido montada por um Nerdola, é meio que uma oficialização da formação, né? A formação oficial do Dalí Galacrola. Olha que bacana. Temos um grupo de vilões. Interessante isso aí, né? Seguiu. Só que assim, depois dessa postagem, um pouco de repercussão, alguns perfis retuitando. A gente já vai falar da reação da Liga Nerdola, inclusive, porque, claro, né? Quando um grupo de vilões se posiciona, os heróis precisam imediatamente ser acionados. Só que também teve uma galera da própria turma deles reagindo de um jeito estranho. Por exemplo, esse direitista na net, não sei se ele tava sendo irônico, mas não deixa de ser engraçado. Ele foi marcado na postagem e ele disse o seguinte, Deus me livre e segui esse povinho. E vomitou. Falando deles mesmo. Eu acho que é uma brincadeira entre eles, né? E o Nerd Boomer Images, que normalmente o que ele procura, o que ele gosta, não posso falar isso, mas... O Nerd Boomer Images colocou, credo, não me misturo com viciado e nem com vagabundo. Assinado Matias. Sendo irônico, mas não deixa de ser divertido, tá? Pelo menos eles tiveram uma boa reação a essa formação aí do Super Lacrolas ativar. E aí, poxa, diversas comemorações. Rúlio César Yagues ficou maluco, né? Essa aqui foi a primeira manifestação dele depois de ser convocado pra essa seleção incrível. Ai, sente-se. Começa bem o texto, né, Barros? Fala ai, gente, Barros, por favor. Ai, sente-se. E ontem que o site James Sands me indicou como um criador de conteúdo nerd que não promove preconceito. Pô, que foda, hein? Que foda, hein, Rúlio? Foda demais, velho. Parabéns aí pela convocação. Criador de conteúdo nerd que não promove preconceito. Uma vírgula, né, Rúlio? Que indicou como parte da galera que finge que faz conteúdo nerd, mas que apenas espalha militância LGBT, socialista, militâncias mais diversas, sempre esquerdistas, que não tem problema nenhum espalhar cada um no seu direito. Mas a gente sabe que a cultura pop aqui passou longe, tá? E ó como ele continua. Só pra você entender o clima. A agenda woke 2024 está aberta. Ainda não recebi a minha, mas tô esperando. Parece que o kit Homem-Aranha Gay também se atacegando. É em tom de brincadeira? É claro que é, mas vem tanta coisa nas entrelinhas aí, ó. Se você souber destrinchar, né, se você pegar por aqui, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Lembra dessa história? Às vezes, tá? Seguiu. Esse aqui é um menino que eu não sabia quem era. Quem é esse menino, Barro? Ele é o Igor Odesenal. Você também não sabe nada sobre ele, né? Não faço a mínima ideia. Mas ele criou o slogan, cara. Ele criou o slogan, ele desenvolveu ali a frase, né, que eu acredito que seja a chamada, o mantra, o grito de guerra da Liga Lacrola. Olha, olha que gostoso. Você, Mauro Moderado, que ainda acompanha essas páginas, saiba que é isso que você está fazendo com a sua vida. É isso. Venham lacrar com a gente. Ai, caralho. Você não precisa fazer piada. Você não precisa zoar, você não precisa falar nada. É só ler. É só ler o que os caras estão falando. É isso, amigues. Venham lacrar com a gente. E ainda bateu uma continênciazinha ali, porque, claro, eles devem adorar militar, né? Não, pera. Calma. Bom, esse aí é o grito de guerra, então. Venham lacrar com a gente. Vem pro Lacre e você também, né? E aí a gente encerrou aqui meio que com o Tiago Sentanela também retweetando e falando sigam os perfis que os virjolas, os virjolas somos nós, está? Quase tudo casado, com dois, três filhos. Eles gostam de chamar a gente de virgem, de incel. Eles gostam de xingar. Mas você entende o que vem aí também no meio desse texto. Vamos lá. Os virjolas geeks mais odeiam no Twitter. E aí ele colocou o arroba de todo mundo ali, que estava naquela lista, né? E embaixo ele fez um comentário que ele mesmo deu risada, porque não deixa de ser constrangedor, né, velho? Oi, deixa eu aproveitar que o Nords me lembrou disso. Pois bem, então foram esses aí os prints dessa emoção toda e conforme eu tinha combinado com vocês agora há pouco, eu vou mostrar mais ou menos ali a reação da Liga Nerdola adiante aí da oficialização da Liga Lacrola, tá? O primeiro que eu vi reagindo, inclusive, já fiquei sabendo através dele dessa história toda, foi o meu irmão Macho Geek, que inclusive sempre me divulga no canal dele. Macho, muito obrigado pela força e pela moral. Se vocês, por um, sei lá, um absurdo, se você ainda não está seguindo, mas caso você ainda não esteja acompanhando o Macho no YouTube e no Twitter, porque no Twitter ele é incrível também, tá? Caso você ainda não esteja, não deixe de acompanhar no Twitter, arroba Geek, underline Macho, e no YouTube é só digitar Macho Geek que você vai achar aí um dos canais mais fodas que o YouTube tem, tá? E ele disse dando risado, ó lá, adiante da publicação do James Sons. Fala, James Sons Barros. James Sons. Mais gostoso. E aí o Macho falou assim, nossa, que bumbum guloso, mentira, ele falou assim, nossa, não falou nossa não, calma, vamos ler? Então lê comigo. Nossa, nossa, que delícia, ai, mas nem tem problema, o Nerdola cisma com cada coisa, essa bundinha da vampira, ai, e a bundinha do Demolidor que eu queria, desculpa, vem cá, o Macho disse o seguinte, liga a lacrola formada e risadinhas do lado, né, e aí o pessoal começou a reagir, é claro que eu curti, porque a gente gosta de um grupo de super vilões, é interessante que isso exista. Cara, pode ser que ele seja um grupo de super heróis e a gente seja os vilões também, por que não? Depende de que lado você está. Existe um lado certo? Lógico que existe, é o nosso. Mas eu acho que pro vilão ele deve achar que o herói é vilão, né? Mas não é. O certo aqui é nóis. Desculpa, sinto muito, é a gente que realmente está correndo aí atrás do correto, mas se você não vê dessa forma, é um direito que você tem. Em breve você muda, você vai crescer, vai começar a chegar os boletos, você... Calma, calma, se prepara que a mudança ela vem, tá? Segue aqui, ó. O Macho disse o seguinte, e só melhora o bordão oficial do grupo, né, do supergrupo. Vem lacrar com a gente, amiguinho, pintando a unha ali do lado. E a Sakurinha disse o seguinte, pelo amor de Deus, que patético. Por que porra, velho, que constrangedor você falar que você faz parte da Liga Lacrola. É uma inversão completa de valores, né? O cara tem orgulho de fazer parte de uma coisa, um movimento que a meu ver é vergonhoso. Porque sério, cara, agenda woke, primeiro que existe, né? Se você tem dúvida a respeito disso, qualquer dia a gente faz outro vídeo. Porque, né, é um assunto longo, mas é um assunto que já foi detectado, assumido e... Checado e prechecado, como já dizia Emílio Surita. Isso aí eu não tenho a menor dúvida. E você sentiu orgulho de fazer parte de algo que é tão... Que diminui tanto a cultura pop em tudo que ela poderia trazer. Mas, né, eles acham bonito ser feio. Abraços, Batoré. E o Macho disse, é intancável, Sakurinha. E depois aqui, que mais que tem? Ah, o Macho Geek trouxe à tona uma coisa que é muito importante. Agora conecta um assunto no outro, tá? Tenta fazer essa conexão comigo. Porque a maioria dessas páginas que a gente viu ali... O Universo Descer Lixo, a própria James Sons... Fala, James, são os barros. James Sons... Todas essas páginas, ah... São páginas de fandom. Ou fandom. Fala fandom, Batoré. Fandom. Não, eu não aguento mais. Para, pelo amor de Deus. Fandom. Essas páginas de fandom... Ah, o lance aqui é o seguinte. Não é nem o fato deles serem anônimos. Porque o Macho, por enquanto, ainda é. Quando ele bater sem cá, ele vai mostrar, cara. O problema é que eles... Eu já falei sobre isso em outro vídeo. Foi naquele do James Sons mesmo. Se apropriam de um personagem, de um grupo de personagens, de uma editora, de uma empresa desenvolvedora, no caso da EA, né? O James Sons mesmo fala que é uma página de Marvel. Eles pegam uma coisa da cultura pop incrível que todo mundo gosta e eles usam aquilo como se fosse a própria imagem para passar as pautinhas que eles querem divulgar. Isso é, assim, errado em nível molecular, né? Estruturalmente uma merda. Porque muito, 99% do afegão médio que segue, acha que está seguindo uma parada da Marvel, uma parada da EA. Não percebe que está seguindo um lacrola. O lacrola, ele vem disfarçado. E metade daquela lista ali é isso. Coisa mais covarde que tem é usar uma marca que não é sua para promover ideologia. Porque é isso que eles fazem. Macho Geek é a marca do macho. Gigante rixinha? Sou eu. Beijo, amiguinho. Tu começa a acompanhar porque é fã de uma franquia e do nada os caras começam. Ai, mas a diversidade. Ai, mas o macismo. Cala a boca, irmão. Para de militar e fala da obra Carvalho. Essa foi a conclusão do macho. Uma conclusão um pouco macho demais. Rústico, né? Eu gostei. Fiquei todo arrepiado aqui. Realmente eu gosto desse tipo de situação. E depois de ter visto essa publicação do macho aí que não deixa de ser uma conclusão. Eu acabei topando. Agora já vou mudar de assunto de novo. Tá preparado? Desculpa. Os assuntos estão mal conectados hoje. Mas você vai entender o que eu tô falando. Eu continuei scrollando o Twitter. E me apareceu um pote de pipoca. Que eu acho que é perfeito para a galera da Jameson's. E vocês vão concordar comigo. Dá uma olhada. Tá rolando pré-estreia do filme Duna 2. A parte 2 de Duna. E lá na gringa eles fizeram um pote de pipoca. Que é basicamente um cu. Quer ver? Eu vou te mostrar que bonito. Quer ver? Vem aqui comigo. Os caras fizeram um vídeo, inclusive, com esse pote de pipoca. E olha que coisa mais deliciosa. Porque você enfia a mão no furo. Olha lá. E você arranca milho de dentro do pote. Olha que gostoso. Você enfia a mão num pote que parece um... E tira milho de lá de dentro. Milho não, pipoca. Mas você entendeu. Bom, olha o vídeo até o final. Olha lá. Olha lá. Bagulho desmonta. É uma merda própria. Mas eu achei a cara do pessoal da Jameson's. E isso... Essa impressão que eu tive. Foi especialmente reforçada por essa sketch do Saturday Night Live. Que eu vou poder botar só um trechinho. Arriscando, inclusive, a nossa monetização. Porque esse menininho no clipe, ele fala o seguinte. Presta atenção, ó. Olha só. Você viu essa virada de olho, Barros? Eu não me preocupo com mais nada. Eu só quero aquele potinho do Dune Popcorn Bucket. Que lindo, né? Eu achei a cara... Você que curte Jameson's. Espera esse pote de pipoca aí que ele tá chegando. Duvido que chegue no Brasil. Mas boa sorte, tá bom? Vou pedir pro Barros colocar a sketch do Saturday Night Live no primeiro comentário, se possível. Porque aí você assiste o vídeo completo. O vídeo é muito bom. Tem um elenco bacana fazendo parte ali. E um abraço aí pra Liga Lacrola. Estamos por aqui. Que bom que vocês estão por aí também. Porque no final das contas, vocês defendem a opinião de vocês. Que eu acho uma merda. E a gente defende a nossa aqui. Que eu acho incrível, tá bom? Por hoje a gente vai ficando por aqui. Barros, obrigado por mais um vídeo. Tamo junto. E até a próxima Liga Lacrola que estiver se unindo pela internet. Você clicou no gostinha? Clica no gostinha. Deixa um comentário bem bonito. Vai reservar um potinho de pipoca, hein? Vai curtir a Jameson's. Ah, vai gostar. Não se esquece de estudar inglês. Com o método B-Way do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com super desconto pra você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho